Pérola, o que você tá fazendo na vinda correspondência da mamãe? Calma garota, você tava vendo. O que foi? Tá nervosa? Eu tô nervosa? Você que ficou estranha depois que achou essa correspondência. Por que não entregou logo pra mamãe? Tá bom maninha, já vou fazer isso, tá bom? Pra ver se você para de me encher. Tem alguma coisa errada e eu vou descobrir. Nesse quarto aqui ninguém vai achar. Aqui. Ninguém vai procurar aqui. Pronto, já entreguei pra ela. Satisfeita? Ainda não. Vou lá com a mamãe descobrir do que se trata essa correspondência tão misteriosa que te deixou tão triste. Ai, Sarah, Sarah. Ai, tá doendo, Sarah, Sarah. O que foi, Pérola? O que aconteceu? Ai, eu tô me sentindo um pouco mal. Eu preciso só que você fique aqui comigo. Tá, calma. Eu tô aqui. Ai. Ufa, essa foi por pouco. Ai. Eu tô aqui.